Fala galera, eu sou a Thaís aqui da Connect Parts e nós estamos aqui com o nosso parceiro Davis aqui do Japa Martelinho, a gente veio falar de alguns produtos da Soft 99 ou Soft 99 aqui pra vocês. Davis, que produto é esse aqui? Isso aqui é uma flanelinha, né, desenvolvida especialmente para remoção de ceras, né, ou de produtos aí de acabamento na hora que você está fazendo, assim, depois se aplicou uma cera lá no seu carro ou até mesmo uma pessoa mais profissional que fez um serviço de polimento, uma correção na pintura, ela é indicada para fazer essa finalização porque ela tem como característica, né, ela promete dar mais 15% de brilho no acabamento do serviço, então vai ficar mais bonito, né, a realça da pintura e ela também tem um grande diferencial que ela não gera energia estática, né, na peça. Exato. E aí, com isso, ela mantém por mais tempo o carro limpo e evita de que, logo depois que você fez esse tratamento, né, a proteção na pintura, ele... Não retenha mais poeira, né, não tenha mais poeira, não traga mais poeira. Por causa da energia estática. Que legal! Nossa, e ele até tem um... ele é até diferentinha, né, ele tem uns pelinhos aqui, essa toalha. Galera, o Davis fez todo o polimento, a limpeza ali no carro e ele vai mostrar para vocês o funcionamento, assim, como vocês vão usar essa toalhinha aqui. Chega mais! Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a utilização do paninho que a gente já fez a apresentação antes, né, o Beauty Cloth, mais conhecido aí no nosso português aí como paninho pele de raposa. E nós vamos estar retirando a cera Fussu Coat, que foi aplicada aqui, né, e ela serve também para remover não só a Fussu Coat, mas as outras ceras também. Eu vou estar demonstrando agora para vocês como é que faz a retirada, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? A gente até deixou a toalhinha aqui do lado de fora para mostrar melhor a textura dela, tá? Você vê que ela tem os pelos mais compridos, né? Ela tem uma textura diferente e tal, e é bem macia para você estar fazendo aquele acabamento bacana aí no seu carro. Top demais, galera! Espero que vocês tenham gostado, curta e compartilha esse vídeo com os seus amigos e também nos curta nas nossas redes sociais aqui do Japão Martelinho e também da Connect Parts. É isso aí! Falou, galera! Até o próximo!